E aí pessoal o vídeo hoje a gente vai fazer o teste dessa nova caixa aqui ó TS3 modificada a gente vai fazer uma treta desse pain aqui se pai é um pai de 300 rms versus esse eros aqui de 300 rms e esse vídeo hoje é um vídeo que muita gente já me perguntou se compensa é colocar o pain para tocar na TS2 se dá um som bom se não dá um som bom então eu vou explicar um pouco vou mostrar a resposta da caixa para vocês terem noção se compensa se não compensa e em segundo lugar vocês procura o montador de vocês que compensa tá fazendo essa modificação tal na minha opinião talvez no final do vídeo eu vou falar minha opinião aí entenderam vamos que vamos primeiro a gente vai medir a resposta da caixa microfone aqui ele tá ligado ok oi vamos som som ok vamos que vamos segurou o vídeo um pouco que a gente vai ver a resposta de cada falante aqui ó aqui ó primeiro a gente vai ver a resposta aqui desse falante aqui desse eros aqui aqui ó vocês verem aqui tô deixando aqui uma distância de 30 cm para caixa então aqui a gente vai ver a resposta aqui mais ou menos nesse campo aqui ó eu nem vou colocar o duto o duto ele a ressonância dele é mais baixa todo mundo sabe né que ele consegue responder uma frequência mais baixa tal mas a gente vai ver mais ou menos a frequência de cada um desse campo aqui ó aqui ó a resposta dessa caixa aqui só para vocês terem uma noção então essa caixa ela vai trabalhar tá esse falantinho com essa caixa dá para tocar tranquilo dos 55 reds menos 3db até o o 200 reds é mais ou menos 0db agora a gente vai ver o paine para ver aqui ó o paine a mesma coisa 30 cm só para vocês tem uma noção o paine não se adaptou com esse sistema entendeu não sei se vocês viram o vídeo anterior o pai naquele dá para tocar mas tem que fazer o corte de dá para tocar de aqui ó você pode só fazer o corte de 55 reds até a 100 reds ele toca tranquilo o paine vai tocar só sub depois a gente vai fazer o teste para vocês tem noção então ele não conseguiu se adaptar com essa com essa caixa a curiosidade era de tá mostrando isso aqui que muita gente pediu e agora eu vou fazer o corte aqui no processador de 55 reds a 200 aqui ó só para vocês terem ideia aqui fiz o corte de 55 a 200 reds os filtros eu coloquei tudo é bt-24 entenderam aqui é só para ter ideia se compensa qual o tipo de falante está usando em caixa ts ou caixa euclides falante emborrachado entenderam qualquer outro falante para você colocar em qualquer tipo de caixa o correto é tirar a frequência do falante para ver né como ele vai se adaptar na caixa beleza pessoal aqui ó eu vou usar essa chave aqui ó aí vai dar para você vou mostrar mais ou menos a direção um outro é uma comparação zinha rápida e só para ter noção né no aqui no vídeo vai ser mais só o grave tal só para a gente ter uma noção mesmo no no áudio mesmo vamos que vamos então tô o então pessoal só para finalizar o vídeo vou dar minha opinião se caixa ts caixa euclides para falante invertido só só para lembrar que o falando ele foi feito para tocar de duas formas né invertido frontal entendeu qualquer alto-falante só que você tem que ver as caixas que ele vai se adaptar nesse caso aqui esse falando aqui ele se adapta 100% e esse aqui digamos que 50% então é mais vantagem só que o correto antes de você colocar seu projeto no seu carro você fazer um novo teste para ver o comportamento dele né porque esse aqui não sei se é legal entendeu valeu pessoal deixa um like para tá ajudando o canal e tamo junto fui